Está no ar mais uma edição do Cresce em Forma. Veja alguns dos nossos destaques. Conselho fecha acordo de cooperação com a USP. Investimento imobiliário em Portugal é assunto da Quarta Nobre. E o Momento Cultural da Semana é especial do Hitchcock. Tudo isso você assiste a partir de agora. Os alunos do PRO-S recebem certificados de conclusão de curso. Duas solenidades foram realizadas na sede do Cresce para a entrega de diplomas aos alunos que completaram o Programa de Educação Continuada para o Corretor de Imóveis. Os profissionais estão aptos, a partir de agora, a realizarem pareceres técnicos de avaliação mercadológica, com base nas instruções recebidas durante o curso. Os corretores demonstraram satisfação por essa conquista e estão enxergando novos horizontes com essa qualificação. Vai agregar bastante. É uma nova atividade, do qual nós fomos devidamente instruídos. E essa é a esperança de todos que participaram. Acho que é um curso que todos deveriam fazer porque, além de tudo, é de graça. Fica disponível para todo mundo. E é uma questão de vontade mesmo você querer ser um bom corretor, ser um médio ou ser um ruim. Sempre procurar estar se atualizando, lendo notícias, fazendo curso. Quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor o profissional. O corretor que não se recicla, que não estuda, que não se capacita, ele vai saindo do mercado aos poucos. Porque o mercado cada vez está mais competitivo. Tem muita gente entrando na corretagem, tem muita gente se renovando na corretagem. Se a gente não acompanhar, a gente fica distorcido do mercado e acaba ficando fora. Porque todo mundo um dia vai precisar de um imóvel, todo mundo vai precisar de um corretor de imóveis. Então, quanto mais atualizado você tiver, melhores chances de você atender melhores clientes e formar a sua carteira. A agência de publicidade e marketing oferece desconto de 10% em seus serviços. A divulgação de serviços e produtos é uma estratégia essencial para o crescimento do seu negócio. Por esse motivo, o Cresce firmou parceria com a DiverMedia. A agência atua há 15 anos no mercado, com uma equipe na área de publicidade e marketing. A DiverMedia tem designers treinados e possui uma estrutura com alta tecnologia, ilha de edição de alta performance e estúdio próprio em chroma key. A empresa oferece os serviços na criação de peças publicitárias, serviços de marketing digital, vídeo exclusivo do empreendimento imobiliário, tecnologia adequada para os sites de busca, filmagem profissional com drones, além de apresentadores profissionais e animação de vídeos. O desconto oferecido aos corretores de imóveis e seus dependentes é de 10% sobre o preço dos serviços. Para mais detalhes sobre o benefício, acesse Cresce sp.gov.br barra corretor barra convênios e entre na categoria Serviços. A DiverMedia está localizada à Rua Campos Salles, número 167, em Mauá. Para mais informações, acesse o site divermedia.com.br ou pelo telefone 11 4578 3497. Os convênios não possuem vínculo financeiro e comercial com o Conselho e podem sofrer alterações a qualquer momento. Acesse o site do Cresce para verificar as atualizações do convênio ou se o mesmo ainda está vigente. Cresce fecha convênio com a Universidade de São Paulo. Na última semana, o Conselho assinou um acordo de cooperação com a USP para a elaboração de pareceres técnicos de avaliação mercadológica dos imóveis que compõem o patrimônio da instituição. O convênio vai dar vazão ao volume de propriedades a serem avaliadas sob a responsabilidade da Coordenadoria de Administração Geral da Universidade. A solenidade de assinatura aconteceu na Reitoria da USP e contou com a presença de autoridades da Universidade e do Conselho. Na Universidade de São Paulo, existe uma regulamentação que os imóveis e os recursos que entram relacionados à herança vacantes são destinados exclusivamente ao programa de permanência e formação estudantil. Isso, em outras palavras, significa dizer que os alunos que vêm que não têm condições socioeconômicas para permanecer em algum dos nossos campos recebem apoio financeiro. Seja o apoio direto financeiro, como auxílio-moradia, ou alimentação, transporte, aí depende de cada situação de cada aluno. Então, o termo de cooperação é muito mais amplo do que uma relação específica entre o Cresce e a Universidade de São Paulo do ponto de vista mercadológico. Na verdade, o resultado disso, ele tem uma ação muito grande de inclusão social, que é isso que é o motivo que nos motivou muito, inclusive, fazer rapidamente o termo de cooperação. O benefício é o benefício para todos. A USP, como vocês sabem, até alguns anos, ela foi repositária das heranças vacantes. Então, ela é hoje proprietária de uma série de imóveis espalhados pelo Estado e que precisam ser administrados. E os imóveis que não forem de uso para as atividades de ensino, de pesquisa e extensão, eles precisam, de alguma maneira, ser comercializados ou ter alguma forma de rendimento desses imóveis, algum rendimento financeiro para as atividades fim da Universidade. E dentro desse processo, fora todas as dificuldades jurídicas, temos também essas dificuldades técnicas de avaliação, valoração de um bem, que, na verdade, é um bem público. Então, que para ser comercializado, precisa ser comercializado em bases tecnicamente corretas. E para isso, a gente confia no trabalho do Cresce para que a gente consiga ter esses imóveis bem avaliados. Veja a agenda da próxima semana. Segunda-feira, dia 20, acompanhe mais uma edição do Vida em Condomínio com perguntas e respostas sobre o tema Mutas. Dia 21, haverá curso na sede do Cresce sobre como alugar e administrar, com Rosa Maria Eiras, às 13h30. Mais tarde, às 18h, Luiz Antônio Nazaré Júnior estará na Associação Comercial e Empresarial de Praia Grande para falar sobre falsificações de documentos e estelionato no âmbito da corretagem de imóveis. Na Associação Comercial de São Paulo, Distrital Norte, a palestrante Flávia Ramos vai falar sobre como seu perfil comportamental pode impactar nos resultados, também dia 21, às 18h. E ainda no dia 21, haverá palestra na Ciesp Distrital Oeste sobre garantias locatícias, mitos e realidades, com Luiz Antônio Rocha, às 18h. Quarta-feira, tem questão de direito, às 10h da manhã. O tema será Cuidados na compra de imóveis usados. E você pode acompanhar e participar ao vivo através dos nossos canais. Às 14h, Gilberto Iog estará na sede do Conselho para administrar palestras sobre como melhorar o mercado imobiliário em sua cidade. Que milagre é esse? Na Quarta Nobre, Paulo Schoyer vai falar sobre Noções Básicas sobre o Plano Diretor e Zoneamento de São Paulo. O evento tem início às 18h30 e você assiste ao vivo pela TV Cresce. Dia 23, o curso Documentação Imobiliária será administrado na sede do Cresce por Maria Regina Busnello, a partir das 13h30. Sexta-feira, dia 24, assista a mais uma edição do Cresce Esclarece às 10h da manhã e tire suas dúvidas ao vivo através do bate-papo em nossas redes sociais. Para fechar a semana, o treinamento adjudicado dos caixas será na sede do Conselho, às 13h30. Plenárias de compromisso acontecem em São Paulo. Os eventos foram realizados para a entrega de documentos e credenciais a 580 novos corretores de imóveis. Durante o evento, os profissionais foram instruídos sobre o funcionamento do Cresce como entidade de fiscalização e disciplina, além de conhecer um pouco mais sobre os benefícios oferecidos pelo Conselho. Corretora fala sobre investimento imobiliário em Portugal. A consultora, Guimênia Nogueira, ministrou palestra da Quarta Nobre e contou sua experiência no mercado de imóveis internacional. Ela atua na apresentação de novos projetos no exterior e mostrou como a crescente recuperação do mercado imobiliário em Portugal vem influenciando novos compradores, investidores e pessoas que enxergam uma possibilidade de mudar de vida nesse país. Ela explicou que os corretores de imóveis devem se preparar para boas chances de negócio, sabendo como funciona o setor português e apresentando essas oportunidades a futuros clientes. Os principais pontos, parceria de negócio. O mundo hoje é global, então nós temos que viver no mundo corporativo, em especial nós que somos no mercado imobiliário, né? E o bom aconteceu tudo por quê? Porque o mercado de Portugal imobiliário está em evidência, estão sempre participando ativamente de feiras imobiliárias internacionais, então o que não é visto não é lembrado, né? Então eles estão sempre ativos, então estão aí. Hoje o mercado imobiliário de Portugal realmente está na moda. Essa palestra fica disponível em nosso canal. Essa semana o nosso Momento Cultural é especial Hitchcock. Confira! Gosta de uma boa história de suspense? Então dá só uma olhada nessa lista com três clássicos do Alfred Hitchcock, que se você ainda não assistiu, precisa conferir. Em 1948, era lançado Festim Diabólico, o primeiro filme colorido do diretor. A história gira em torno de uma dupla de amigos que matam um colega para provar que consegue cometer o crime perfeito. Em uma espécie de desafio macabro, eles marcam um jantar onde a comida é servida em cima de um baú que guarda em segredo o corpo da vítima. O longa foi praticamente todo filmado em um único ambiente, e as nuvens no céu que podem ser vistas pela janela do apartamento eram todas feitas de fibra de vidro. Em 51, Hitchcock lançava Pacto Sinistro, filme em preto e branco que foi indicado ao Oscar de melhor fotografia. O mistério nessa produção se passa em uma viagem de trem com dois desconhecidos. Eles concordam em matar alguém de quem o outro quer se livrar. Fechando a lista, a indicação fica para a janela indiscreta, de 1954. O longa teve quatro nomeações ao Oscar, nas categorias de direção, roteiro, som e fotografia. Na história, um fotógrafo se vê confinado em seu apartamento após um acidente de trabalho. Com bastante tempo livre, ele passa a observar a vida de seus vizinhos com um binóculo, até que presencie eventos estranhos que podem estar relacionados a um possível assassinato. Esses são apenas três filmes da grandiosa filmografia que Hitchcock construiu durante sua trajetória. Assim como os também consagrados Um Corpo que Cai, Psicose e Os Pássaros, seus filmes são obras obrigatórias para todos os amantes do suspense. Um dos maiores ícones do suspense está em cartaz aqui no MIS. A exposição Hitchcock nos bastidores do suspense apresenta ao público um dos principais cineastas da história do cinema. O objetivo da exposição é revelar esse universo encantador que eram os bastidores do cinema. Na época em que o Hitchcock trabalhava, e bem especificamente o método dele de trabalho, e o que tornava os seus filmes tão interessantes, tão envolventes, e o que fazia ter tanta magia até hoje para todo mundo. A cenografia trouxe uma atmosfera de suspense, com um labirinto dentro de um set de filmagem, repleto de portas e surpresas do que vem a seguir. Todos os longa-metragens do Hitchcock são contemplados de alguma maneira na exposição, ou seja, existe algum elemento de acervo referente a cada um deles, mas 17 filmes têm as suas salas específicas dentro da exposição. E é bom observar a sala de pássaros, onde pode ter uma experiência completamente imersiva em uma das cenas principais do filme. Em outro momento, a sala de Quando Fala o Coração, que remete a um momento clássico da história do cinema, que é o sonho do Gregory Peck, dirigido, feito a direção de arte, pelo Salvador Dali, onde esses dois grandes ícones da cultura do século XX se encontraram na mesma obra de arte que é esse filme. Na exposição, o visitante encontrará um acervo de cartazes, fotos, storyboards, entrevistas em vídeo e trechos de filmes. Um destaque ao momento em que o visitante se percebe dentro do aterrorizante casarão do Bates Motel, cenário do filme Psicose. As instalações emergem aos filmes que tanto fizeram parte do imaginário dos fãs de terror e suspense. O Museu da Imagem e do Som está localizado na Avenida Europa, número 158. Mais informações, acesse o site mis-sp.org.br. Envie seus comentários e sugestões para a TV Cresce. Nosso e-mail é tv.crescsp.gov.br. Fique por dentro das nossas redes sociais. Siga a TV Cresce. O Cresce Informa termina aqui. A gente volta na próxima semana. Música Música Música